Qual o melhor plugin para brilho de vocal? Depende, jovem padauã. É assim, mano, depende do vocal, depende de qual microfone ele foi gravado. Mas um plugin que eu sinto que tá me dando muito resultado, assim, na questão dos vocais, mano. Que chama GW Voice Centric, tá ligado? Eu mostrei o piano centric. O Voice Centric é o mesmo conceito, ele tem compressor, ele tem saturação. Ele tem uma série de coisas aqui dentro desse plugin que eu tô usando em todos os meus vocais, sem exceção, mano. Pô, é muito louco esse bagulho, ele dá um brilho e ele dá um corpo ao mesmo tempo. E você ainda tem como deixar a voz mais estéreo, se você quiser economizar memória RAM, sei lá, processamento. Você adiciona aqui reverb, você adiciona delay, geralmente eu tiro delay e tiro reverb, porque isso aqui eu separo nos canais. Eu não gosto de deixar no canal principal da voz, que é apenas pra tratamento. Eu tenho esse mindset na hora que eu tô fazendo a mixagem da voz, tá ligado? Eu deixo minhas coisas separadas, por exemplo. Canal de tratamento da voz do Monte Cristo, canal 3, beleza. Nesse tratamento eu vou só usar plugin, diz respeito ao tratamento da minha voz. Não tem efeito envolvido, vamos dizer assim, tá entendendo? Então vai dizer respeito à equalização, uma equalização bem balanceada que eu vou usar nesse canal. Vou usar uma compressão muito bem balanceada, usando alguns estilos de compressão que geralmente eu uso em voz. Um é menos agressivo, o outro é mais agressivo, pra dar uma encorpada legal. E aí rola a saturação, não sei se eu já falei. Também de ESSER, tá ligado? Multicompressão, compressão multibanda no caso. Uma série de coisas em que eu não vou colocar um reverb no meio disso tudo, tá ligado? Porque senão vai bagunçar minha mixagem e não vai ficar tão bom. O que é que eu faço? Eu linko esse canal de tratamento de voz, que tá minha voz crua, sem reverb, sem delay. E linko ele a outros canais. E aí sim vai ter reverb, vai ter delay, vai ter uma série de coisas. E eu controlo o volume dos canais. Por exemplo, o volume do canal do reverb eu vou controlar. Eu quero deixar em menos 12 decibéis, menos 20 decibéis. Ah, o canal do delay eu quero deixar em menos 10 decibéis. E assim por diante, eu tenho um controle muito melhor dessa forma. E um dos plugins que me sugeriram aí pra dar um brilho, um dos plugins é esse, tá ligado? Outro plugin que dá um brilho é o FX Vintage Exciter, que eu mostrei pra vocês. Geralmente eu uso ele nessa abordagem aqui, ó mano. Eu deixo ele mais ou menos aqui em 4. Eu nunca passo de 5 quando eu tô mixando a voz com ele. Porque senão fica muito exagerado, tá ligado? Ele é um plugin exagerado, tome cuidado. Se você não tem experiência com ele, não exagere no bot assim do nada. Sabe o que você tá fazendo? E geralmente eu coloco ele quando eu sinto que a voz está pedindo mais agudos. O plugin que eu uso pra dar brilho na voz, que é menos agressivo do que ele, mas aqui é muito bom, é o Cramer HLS Stereo, tá ligado? E aqui tem esse nobzinho do preamp, em que às vezes eu até exagero e fica da hora, tá ligado? É exagerando e ele fica da hora. E aqui tem, se eu quiser aumentar algumas frequências, geralmente aqui é um equalizador fixo analógico de 10 kHz. Ou seja, ele vai aumentar os agudos aqui. Só que tem que ter cuidado, porque se você aumentar demais, ele vai errar com tudo. Outro plugin que é esse, eu já uso no início da minha sequência de plugins quando eu tô tratando a voz. É o Chaps Omnichannel. Acho que é fundamental vocês que, mano, se você quer mixar de forma profissional, vamos dizer assim, Eu uso esse plugin que, tipo, ele tem um... Primeiro ele tem um pré-amplificador, ele simula um pré-amplificador muito bacana aqui. Tem três estilos de pré-amplificador, que são três distorções, tá ligado? São três saturações pra sua voz aqui, mano. Se você jogar demais, vai saturar pra caralho. Mas se você deixar mais ou menos aqui, que é onde eu deixo no meio... Ouça a voz e veja o que ela tá pedindo. Geralmente é isso que eu faço. Mas eu uso bastante esse plugin Chaps Omnichannel, principalmente pelo fato de que ele tem um de-esser, ele tem um equalizador, ele tem um compressor, ele tem um gate, tudo isso no mesmo lugar, mano. E é muito bom esse plugin, muito bom mesmo, tá ligado? Eu não tenho o que reclamar dele. E, enfim, esses são alguns plugins aí que eu mostro pra vocês aí que seria da hora vocês usarem nos seus vocais, caso vocês tenham o pacote da Waves.